Estamos avaliando hoje o Honda CR-V, veículo esse que recebeu a motorização 1.5 turbo com injeção direta. Ao rodar em condições de uso normal, mesmo ter um bom torque, quanto ao seu câmbio CVT, tem respostas rápidas e além de ter resposta rápida, ainda você tem condição de fazer troca de marchas virtuais atrás do volante, dando esportividade ao veículo. Os bancos dianteiros do veículo são praticamente anatômicos, com bastante recurso de regulagem eletronicamente. Os bancos traseiros, excepcionalmente, é muito bem acomodado. O painel de instrumento, muito bem acabado. O instrumento combinado do veículo, digital, tem vários recursos. Tem a função display para o para-brisa, que facilita a sua condução, mesmo durante o dia, tem boa visibilidade. A mídia do veículo é bem avantajada. Tem um recurso excepcional, que quando dá seta para o lado direito do veículo, a câmera externa passa a visão para o painel, para manobra ou para o ponto cego. O ar-condicionado tem direcionamento para a parte frontal e traseira, dando conforto a todos os ocupantes. Porta-mala generoso, o veículo tem um bom acabamento. Visualmente, o veículo é muito bonito. Traz robustez, tanto na parte dianteira como no traseiro do veículo. Sistema de freio eficiente. Somente foi notado pequena aspereza quando o motor eleva um pouco o giro dele, mas não chega a incomodar. Essas são as considerações da equipe 100% motora.